Você prefere lamber uma calcinha véia rasgada? Ah, a calcinha tá rasgada porque ela foi muito usada. Ou você prefere vestir uma calcinha freada? Vestir? Uma calcinha freada de bosta? Não, a calcinha... Olá para todos. Fiquem com esse projeto de gameplay no modo 2 vs 8 no DBD. Se gostarem, deixem essa merda de like e se inscrevam nessa bosta de canal. Um abraço e fiquem com o vídeo. Nem vi que tinha uma pedra aqui. Caralho, mano. Peraí, peraí, peraí. Tem que me concentrar aqui porque o pai tá errando, tá? O que eu tô errando machado aqui não é brincadeira. Ah, toma vergonha. Fazendo girador na minha frente. Nossa, véi. Como que eu errei essa machadinha? Como que eu errei essa? Mandei lá pra puta que pare... Consegui derrubar um aqui, véi. Ai, gente, no nome de Jesus. Ah, véi. Como que eu errei essa? Acertei. Se tu fosse mulher, estaria atrás de emprego, mas ninguém ia te encontrar. Se você ficar rodando bolsinha pra ganhar um dinheirinho... Ah, não, né, véi? E se por acaso depois você conseguir... Você conseguir e se sair melhor na vida? Aí você já tá marcado, né? Meu Deus, quanto tá pallet nesse mapa, cara. Esse mapa tem pallet pra porra, véi. Peguei. Ó, a gente tá sendo amassado aqui, tá? O Souza é broxa? Perguntaram se você é broxa, Souza. Muito, mano. Não é pouco, não. E não é pouco. E não é pouco, véi. Opa. Toma, querida! Essa vaca, dessa Claudete, véi. Nós vamos tomar. Ah! Não, essa Claudete eu vou pegar. Como que essa porra consegue correr tanto, véi? É mais rápido que essa vaca. Ela tá de escapista, né, doidão? Tá de escapista, doidão. Como? Sua vaca, você é uma vaca, sua Claudete. Ah! Aê! Ah, alguma hora tinha que pegar, né? Nossa, a gente tá tomando um pau, véi. Um pau grosso ainda. Não é nem o fino. Ah, David King. Vem aqui, David King. Inferno! Ai, que ódio. Ai, que ódio. Toma! Vai pular janela não, filho. Nossa! Nossa, levou até capote. Preciso de machado. Nossa, querida. Fica vendo esse girador aí que eu vou ver esses três aqui, tá ligado? Tá lá em cima e esses dois. Pode deixar. Aqui ninguém faz. Ninguém faz. Não, esses daqui estão zerados já. Já zeraram. Mano, pior que a gente tá fazendo trigem duplo aqui muito foda, porque tá muito perto os giradores. Esses caras não vão fazer girador nunca. O que que eles quebraram lá? Estão se curando, estão se curando. Ó, tem uma aqui, ó. Nossa! Que mala! Ai! Ai, que machado! Nossa! Achei a família inteira aqui, véi. Tá tudo aí? Tudo aqui. Tem três aqui. Agora vazaram, né? Eu errei todos os machados nessa porra. Você tá com eles aí? Não, perdi já. Eles provavelmente vão procurar a escotilha. Achei uma aqui. Tem uma. Tem uma escotilha aqui. Nossa! Tem uma aí? Fechei essa. Tá, achei a outra. Ai! Ela passou na escotilha, véi. Nossa! Era uma. Vitola! Cheguei, voltei a tempo. Meu Deus. Eu te amo, Vitola. Você é muito legal. O que aconteceu? Você é muito legal, mano. Vem aqui, Vagabunda. Ah! Você achou que eu não sabia que você ia cair e bater essa pallet? Nossa, tem pallet pra caralho aqui nesse meio, hein? Puta que pariu. Não vou desistir de você, não. Nossa, vou sim. Deixa quieto. Saiu que nem um foguete ali. Merda, bosta! Merda! Toma! Toma, sua vaca! Vai querer tirar uma com a minha cara. Eu erro todas as machadinhas, sem exceção. Eu gosto de errar machadinhas. Quantas mais machadinhas eu errar, melhor. Eu gosto... Eu vou bater o recorde de errar machadinhas. Nossa, mas essa daqui... Toma! Alguma hora eu ia acertar, né? Vagabunda. Eu acho que a gente mamou, hein, velho? Ah, velho. Eu não acredito. Derrubei um. Nós matamos só dois, Toma, mano. Mano, eu não posso jogar de Huntress, não. Falar pra você. Falar pra você que eu não posso jogar de Huntress, não. Tchau. 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 Tchau, tchau.